Boa noite, mais uma semana se inicia, dessa vez sobre, sob, nos auspícios do número 23. Hoje a gente vai falar bastante sobre ele, só vou esperar o pessoal acabar de chegar aqui, pra gente poder fazer o nosso grupo de sempre. Então, se você tá assistindo essa live como replay, pula aí, um, dois minutinhos. Vou falar, vou pegar aqui o meu cronômetro. Pra me ajudar, me manter dentro do nosso cronograma. Quando você tá praticando o jenshinjutsu na sua casa, não precisa ficar preso a relógio, horário. Coloca uma música que você goste pra marcar o tempo. Existem algumas músicas que são pro reiki, que tem um sininho de dois minutos, de três minutos. Melhor ainda, se você dispensar esses avisos externos e ficar lá concentrada, prestando atenção no pulsar harmônico da sua mão e do centro de energia, da trava de segurança de energia que você tá tocando. E aí você sentir que é hora de mudar. Os dois lugares que você tá tocando pulsaram? Pulsaram concomitantemente, harmonicamente, fazendo... Se tivesse um som, seria o mesmo som? Então já dá pra ir pra frente. Não se preocupe de dividir o tempo. Aqui eu fico presa aqui no cronômetro, porque eu tenho meia hora pra gente conversar um pouco e fazer a nossa prática. Então, às vezes eu escapo um pouco do tempo, vocês sabem, né? Mas, enfim, por falar nisso, vamos começar? Então, peguem a sua almofadinha pra apoiar os seus braços. Hoje a gente vai fazer uma prática que vai ficar o maior tempo baseada nas mãos. Então é bom ter... Tá vendo aqui, ó? Eu podia apoiar o meu braço na mesa, mas a mesa é dura. Então, apoiando numa almofada, a gente vai ganhando conforto, não é? Ai, ai, vamos lá. Boa semana pra nós. Uma semana que se inicia sob os auspícios do número 23 tem que ser boa. Então, coloquem as suas mãos... A nossa posição inicial de todos os dias, que não precisa ser essa na sua prática diária, você pode escolher qualquer posição que você sinta que te traz pra um lugar mais... mais centrado, de mais pacificação. Tchau, tchau. Preste atenção à sua respiração, aos seus ombros. Observe se aos poucos os seus ombros conseguem relaxar, se aos poucos a sua respiração vai mudando para uma respiração um pouco mais profunda, lenta, um pouco mais baixa no seu abdômen. Mas não tente mudar a sua respiração, apenas observe o que acontece com o seu corpo. Observe-se do ponto de vista do DIN, do homem de compaixão e sabedoria, sem crítica, sem julgamento. Nós agradecemos aos nossos mestres, Jiro Murai, Mary Burmeister, Haruki Kato. Hoje agradecemos mais enfática e entusiasticamente a Mary Burmeister por ter conseguido refinar os ensinamentos que ela recebeu e ter conseguido trazer para a gente a auto-aplicação de uma forma tão simples e tão poderosa. As vezes as pessoas me falam, ah, eu não tenho feito muito auto-aplicação, eu estou só segurando um dedo. Quando a gente segura um dedo, a gente segura mundos dentro de mundos, dentro de mundos, dentro de mundos. A gente segura um universo inteiro num dedo só. E hoje a gente vai fazer essa experiência de segurar um universo segurando um dedo. E eu vou contar uma parte pequenininha desse universo para vocês aqui. Segurem o dedo indicador. Dá a mão que você quiser. Nosso assunto aqui hoje é o medo. Hoje é dia 23. 23 é a única Ki Ten, a única trava de segurança de energia ou o único centro energético da quarta profundidade. A profundidade que em desarmonia se manifesta como a atitude do medo. Mas, na verdade, o medo está misturado em quase todas as profundidades, em quase tudo que a gente faz. Eu posso pensar de uma forma bem objetiva e harmonizar a minha atitude do medo, segurando o meu dedo indicador, que é o dedo da quarta profundidade. Eu posso abrir a minha mente, começar a abrir as minhas caixinhas e começar a observar esses mundos dentro de mundos. A Mary usava um acróstico para falar sobre o medo. Medo em inglês é fear, F-E-A-R. False evidence appears real. Falsa evidência que parece real. Muitas vezes o nosso medo vem de alguma coisa que é exatamente isso, uma falsa evidência que parece real. Nós ficamos aprisionados, assustados, intimidados, paralisados por algo que só existe na nossa cabeça. Mas, às vezes, o medo é alguma coisa muito palpável e está aqui muito presente no nosso dia a dia. Nos dias de hoje, é palpável o medo que a gente sente, não é? O medo de nos contaminarmos, o medo de ficarmos sem trabalho, o medo de vermos as pessoas que nós amamos morrerem, ficarem desempregadas, o medo de observar uma sociedade já tão injusta e tão dividida, onde as pessoas de menor poder aquisitivo vão sofrer mais ainda. Esses medos são muito reais e a gente precisa entrar em contato com isso que a gente está sentindo. Qual é o medo que você sente nesse momento? Nomeie para você mesmo esse medo. E observe, é uma falsa evidência que parece para você real? O elevador vai mesmo cair se você entrar nele? Os seus amigos vão mesmo ficar desempregados se essa crise continuar por muito tempo? O medo que você sente agora é uma falsa evidência que parece real? Ou é um medo mais calcado, uma realidade dura e difícil que a gente tem vivido? A boa notícia é que não importa de onde vem o seu medo, você pode encontrar um paro, você pode ajudar a dissolver esse medo, segurando esse dedo indicador, que é o dedo que ajuda a harmonizar a atitude da quarta profundidade. Esse dedo ajuda a harmonizar a trava 23, que é a trava da quarta profundidade. Mas ele também ajuda a harmonizar as travas 5, 8, 10, 11, 22. Como cada uma dessas travas nos ajuda a nos liberarmos do medo? Continue segurando o seu dedo indicador. Imagine de um alaranjado quase amarelo, uma bola de luz, uma esfera de luz pulsando lá na lateral interna do seu calcanhar, dos seus calcanhares. Duas esferas de luz pulsando as suas travas 5. Porque o dedo indicador harmoniza a trava 5. E a trava 5 é o número do homem, o 1 do espírito somado ao 4 da matéria. Terra, ar, fogo e água somados ao espírito através da quinta essência. Amalgamados, unificados, gerando o que é ser um ser humano. Um ser humano que se liberta do medo a partir da percepção de que embora ele viva manifesto e materializado no quadrado da matéria, ele continua sendo um espírito, vinculado à força criadora que lhe deu origem. Pensem no símbolo de uma pirâmide, o ápice da pirâmide voltado ao Criador e ligado ao quadrado pelas arestas. Participando sim efetivamente da vida manifesta, mas não misturado nela perdendo, a ponto de perder, a consciência de qual é a sua verdadeira origem. E sentir-se vinculado à força criadora e provedora de toda a luz traz muito amparo para a sensação de medo. Quando eu sei de onde eu venho, ao que eu permaneço vinculado e qual é a verdadeira fonte do meu poder, então a política, a economia, o mundo exterior todo, o que quer que aconteça nele, pode passar a ser uma falsa evidência que parece real. Porque nessa fonte de luz, nada falta. A quarta profundidade me convida a me manter fluindo com esta fonte, totalmente livre da crença na escassez e nas limitações. E ela ajuda também a travar oito. Imaginem um símbolo do oito, aquele símbolo do infinito, só que de pé. O círculo superior conectado ao círculo inferior, mais alto conectado ao mais baixo. O espírito que traz suas mensagens à terra e a terra que volta com todo o seu aprendizado e incorpora ao seu espírito, fazendo com que ele possa evoluir e crescer em consciência e sabedoria. Esse símbolo também me traz a imagem da minha ligação, apesar de estar aqui na terra, nessa terra difícil e complicada, mas ligada, ligada a cada respiração com a fonte de onde eu vim. Imaginem as suas travas oito pulsando na lateral externa do seu joelho, dos grandes esferas de luz que pulsam e brilham, pulsam e brilham e são harmonizadas através do toque das minhas mãos nas próprias travas ou do toque da minha mão no meu dedo indicador. O oito é um número que expressa a perfeição da terceira profundidade, a ponte entre o espírito e a matéria. Cada vez que eu respiro, esse espírito pode, através da minha expiração, penetrar até o mais profundo do meu corpo, trazendo essa mensagem de luz, de paz, de vitalidade, de força. Para cada uma das minhas células, o mais forte e assim regenerado, não há espaço para o medo. Esse dedo ajuda também a trava 10, o nosso armazém de abundância, abundância infinita, ilimitada. Quando eu me conscientizo de que aqui, bem entre as minhas escápulas e a minha coluna, no meio das minhas escápulas, pertinho da minha coluna, Existem dois lindos centros de luz que pulsam e brilham e que, quando harmonizados, trazem a tona consciência de que eu sou um herdeiro, um herdeiro dessa fonte de luz e que ela emana o tempo todo, que eu tenho como entrar em contato e buscar tudo o que há para ser entregue a mim por direito nesse lugar de luz. Então, o que temer, o que temer se eu tenho uma fonte ilimitada? E se o meu contato com ela pode me trazer tudo o que eu necessito? Esse dedo ajuda ainda a trava 11, libertar todos os fardos do passado e do futuro. Essa trava que brilha aqui, no alto do meu ombro, na junção do meu ombro com o meu pescoço. E brilha e pulsa. E sabe que se eu tenho um armazém de abundância na trava 10, ao qual eu posso recorrer em qualquer situação, não há necessidade de carregar fardos, não há necessidade de ter medo que algo me falte, porque a consciência do armazém da abundância já foi restaurada. Eu sei que a cada trecho do meu caminho eu serei renovado, vivificado. Então eu não preciso carregar nenhuma bagagem extra. O 11 é o número que expressa a perfeição da sétima profundidade, da luz, do sol. E se eu tenho essa força da luz solar dentro de mim, qual escuridão poderá vencê-la? Qual medo pode se contrapor à luz do sol? Debaixo da minha clavícula, aqui debaixo das minhas saboneteiras, vivem as minhas travas 22. A última das travas harmonizadas por esse dedo indicador. Adaptação completa. Perfeitamente adaptado a esse mundo que eu vivo, eu não temo estar inadequado. Eu não temo que algo me falte. Eu não temo que o mundo externo possa me agredir de qualquer maneira. Então, nessa nossa pequena, pequeníssima viagem para o que há de se falar desse dedo indicador, eu percebo que ele transcende muito ser apenas o ajudante. Ser apenas é uma palavra que se aplique a uma função tão grandiosa como ser o ajudante da quarta profundidade. A trava 5 pertence à primeira profundidade, perdão. A trava 5 harmoniza a primeira profundidade como seu número perfeito. Ela pertence à segunda profundidade. E é uma trava de mercúrio, mesmo planeta da quarta. Qual é o medo da primeira profundidade? É o medo de que eu não tenha bens materiais o suficiente para me sustentar. E é aos meus. Esse medo pode ser dissolvido. Qual é o medo da segunda profundidade? As quais pertencem as travas 5, 8, 10 e 11. É o medo de ficar tão triste, tão triste, tão triste. É o medo de nunca mais voltar a ser feliz. Qual é o medo da terceira profundidade? A terceira profundidade da trava 22. O medo de que as coisas não sejam exatamente como eu queira. E eu fique frustrado e raivoso, porque o mundo não corresponde às minhas necessidades. Quando eu seguro esse dedo, eu seguro a quarta, a primeira, a segunda, a terceira. Nesse dedo termina a minha função pulmão. Começa a minha função intestino grosso. Eu abro a minha respiração. Eu libero o meu corpo de tudo aquilo que não serve mais para mim. Tragam as suas duas mãos agora para a base das costelas nas costas. Vamos tocar um pouquinho a trava 23. A trava que pertence à quarta profundidade. O governador do meu destino. Porque esse é um medo grande, não é? O medo de que eu não esteja aqui nessa terra, nesse momento, fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Aquilo que o meu espírito veio fazer. Que eu não esteja cumprindo o meu devir espiritual. E que por isso eu me sinta tão cansada de atividades que não me trazem alegria. De relacionamentos que não são equânimes entre o dar e o receber. No medo da falta de perspectiva de que eu possa vir a ter uma vida melhor nos anos, muitos que me restam. Quando eu coloco a minha mão no 23, eu confio que uma poderosa força de sabedoria me guia. É o timoneiro do meu navio. É aquele que pode olhar entre o céu e a terra. Observar lá longe, no horizonte, essa linha que divide o que é manifesto do que é espiritual. A quarta profundidade, a quarta profundidade, a ponte através da qual o meu corpo se sutilize e vira espírito novamente para olhar a perfeição da minha matriz durante a minha inspiração e trazer essa perfeição para a manifestação na próxima expiração. E talvez alguns de vocês pensem, puxa, falamos do medo da primeira, da segunda, da terceira, da quarta profundidade e o medo da quinta. Coloque a sua mão esquerda no seu ombro esquerdo, bem pertinho do pescoço. E a sua mão direita no seu peito direito. Vamos fazer o primeiro passo da função intestino delgado. O post lindo que a Patrícia colocou para a gente hoje na página. Falando sobre discernimento, sobre a capacidade que eu tenho de escolher o que é bom para mim e poder colocar fora da minha vida, fora do meu corpo, fora da minha existência, fora das minhas relações, aquilo que, no lugar de me nutrir, me intoxica. No post, a Patrícia fala mais sobre o intestino delgado. Mas aquilo que a gente vai concentrar a nossa atenção agora é em como, observando o princípio da quinta profundidade, a intenção da quinta profundidade, que é me reerguer a minha herança espiritual, a tudo aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa conversa hoje. lembrar de onde eu vim, quem eu sou, quem me criou e que eu sou um herdeiro legítimo de toda essa luz. Quando eu toco a minha trava 11, o número da luz da sétima profundidade, e toco a trava 13, o número do Criador dentro de mim, eu sei que eu sou potente e fértil e eu posso expressar essa potência e essa fertilidade na minha vida. Qual é o medo que pode resistir a isso? A essa luz? A essa potência? A essa fertilidade? Tragam a mão aqui do centro do peito, desloquem um pouquinho os seus dedos para o meio, para a mesma direção aqui, no meio do osso externo. Podem trazer a mão do ombro também e colocar ambas as mãos tocando as travas 13 e o meio do osso externo. Trava 13, uma trava de segunda profundidade, sim, essa é uma região do nosso corpo que fala sobre a quarta profundidade. Porque o 13 é um número de escorpião, porque o 13 é um número de escorpião, escorpião é o signo do rim, o fluxo da quarta, e porque é uma região importante para a energia função bexiga na relação dela com o central principal. Montes, solução, труns dentro de mundos, em effectivement, nada é só uma coisa, nenhum lugar é só de uma profundidade, todas as travas conversam com todas as profundidades, todos os fluxos conversam com todas as profundidades. Se eu sinto medo, eu posso tocar as minhas costas lá no meu 23 Se eu posso tocar as minhas travas 13 aqui no centro do meu peito E tocando esse lugar, eu me sinto tão grato Tão grato por ter no meu corpo tantos lugares de força, de luz, de sabedoria Que podem me sustentar em qualquer situação Traga lentamente a sua consciência de volta Nunca mais falem, eu tô só segurando um dedo E isso foi o que deu pra brincar aqui com vocês em meia hora Imaginem quando a gente mergulha mais fundo E vai olhar todas essas Eu ia falar praticamente infinitas, mas eu vou tirar o praticamente Essas infinitas nuances do que é possível perceber Estudando e se aprofundando no conhecimento do Jinchenjutsu É um estudo pra toda uma vida E acho que essa foi uma das coisas que mais me entusiasmou Saber que não ia acabar nunca E agora, ter essa oportunidade de dividindo essa consciência que eu fui construindo nesses 20 anos com você Com vocês É uma alegria e é uma bênção pra mim Dia... esqueci... acho que dia 12 Dia 12 do próximo mês Tem outro webinário E a gente vai falar sobre a trava 23 e 24 Vão ser duas horas, duas horas e meia Falando só de duas travas Pra gente poder Fazer esse mergulho E ampliar a nossa capacidade de compreender Esses mundos e mundos dentro de mundos Eu preciso saber dessas coisas? Saber intelectualmente pra trava funcionar? Absolutamente não Você não precisa saber nada Você não precisa fazer webinário nenhum Você só precisa colocar as suas mãos Porque os centros de energia sabem pra que eles servem Se você tocar os seus 26 centros Aprender a fazer alguns fluxos A energia vai estar se harmonizando no seu corpo do mesmo jeito O webinário é pra quem tiver curiosidade De compreender num nível intelectual Um pouco mais sobre a nossa matéria Se você não puder estar ao vivo com a gente no sábado Eles ficam gravados Todos ficaram Desde a trava 1 até agora Tá tudo gravado Tá tudo à disposição E, como sempre, é um valor muito acessível Porque o meu desejo não é conter esse conhecimento É dividir com vocês E pra que a respiração seja completa Eu expiro Preciso inspirar alguma coisa E a minha inspiração são as suas inscrições Então, quem quiser vir respirar comigo Sobre as traves 23 e 24 Tá feito o convite Quinta-feira A gente vai ter a presença de uma pessoa muito legal Como eu sempre falo isso Mas é que todo mundo que eu convido é muito legal A Susan Schwartz Ela é irmã do Judd Schwartz Alguém viu a live que eu fiz com ele? Que bárbara que foi A Susan tem um lugar muito especial no meu coração Ela me ajudou muito Num momento muito difícil pra mim Um momento que eu cheguei a pensar A abandonar o Jinjinjutsu Foi em 2007 A Cristina Minamisawa Que era minha mentora Minha instrutora A pessoa com quem eu estudava quase que semanalmente A minha primeira professora, de fato, no Jinjinjutsu Faleceu Voltou pra luz E foi pouco antes da Susan vir dar um curso aqui no Brasil Um curso que eu tava organizando Então era Era uma mistura de sentimentos A Cris não ia mais ser a tradutora Ela era a tradutora oficial dos cursos aqui no Brasil O que a Maria Rita faz lindamente pra nós desde 2007 Era a Cristina quem fazia Era o meu primeiro curso internacional como organizadora Como co-organizadora, de fato Naquela época era a co-organizadora da Wanda Charlins Que ela era a organizadora principal Mas ela não tava no Brasil Ela tava viajando Ela ia chegar um ou dois dias antes do curso Então a organização tinha ficado a meio em cargo E naquela mistura de emoções A Susan chegou no Brasil um pouco antes do curso E eu saía com ela Ela levava ela pra passear Nós conversávamos horas E ela foi colocando toda aquela dor e tristeza e revolta Que eu sentia pela partida da Cris Num lugar que foi ficando mais fácil de eu lidar Talvez ela seja a pessoa responsável Por eu não ter desistido dos Jinjinjutsu em 2007 Quando a dor pela perda da Cris me fez falar O que adianta estudar esse negócio Se não deu pra salvar essa pessoa Naquela época eu tava no Jinjinjutsu há seis anos Não entendia nada ainda Hoje eu sei Ainda não entendo a maior parte das coisas Não acho não Mas pelo menos Algumas coisas eu consegui compreender E a Susan fez parte de me ensinar A compreender essas coisas E é com ela que eu vou conversar na quinta Mas antes de quinta tem terça E na terça a gente vai estar aqui Pra conversar outra vez Muito obrigada por mais essa noite Por mais esse começo de semana Fiquem em paz Fiquem sem medo Até terça